Olá, muito boa noite. Seja bem-vindo a mais um Estúdio Veja. Hoje é sexta-feira e a gente conversa com o colunista de Veja.com e cientista político Sérgio Praça. Boa noite, Sérgio. Boa noite. Tudo bem? Tudo ótimo. Sérgio, hoje a gente tem uma notícia fresquinha que aconteceu agora à tarde de que o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, denunciou ao Supremo Tribunal Federal no âmbito da Operação Lava Jato, os senadores Romero Juca, Renan Calheiros e José Sarney, além do ex-senador Sérgio Machado. É a velha política e o PMDB ainda na mira de Rodrigo Janot, é isso? É, uma das últimas medidas do Janot como Procurador-Geral da República. Ele deve sair, eu entregar o cargo, se não me engano, dia 17 de setembro. Tem pouco menos de um mês no cargo, então agora a impressão que tem é que ele quer se livrar de tudo que ainda está pendente, de todas as denúncias que ele ainda tem na manga contra um variado time de políticos. E o que é interessante é a volta do Sérgio Machado e da Transpetro na jogada. Sérgio Machado foi deputado federal pelo PSDB, senador eleito pelo PSDB há muitos anos. E se filiou ao PMDB em seguida e de 2003 a 2011, se não me engano, ele foi, desculpa, 2014. Depois da Lava Jato começar, novembro de 2014, ele saiu da presença da Transpetro, uma subsidiária da Petrobras, envolvida em muita, muita corrupção. E ele era, enfim, ele é o sujeito que gravou, esses três aliás, o Romero Jucá, o Renan e o Sarney, são os amigos, eram os amigos, acho que a amizade acabou depois dessa também, né? Mais próximos dele, aquela coisa do Jucá de estancar a sangria, um grande acordo, não sei o quê, e que derrubou o Jucá do Ministério do Planejamento em uma semana, dez dias. Então ele ficou famoso por conta disso e é só, assim, não sei se vai dar em algo, acho que não é nada de muita novidade também, mas é uma das quadrilhas aí mais despudoradas. O Sérgio Machado, quando era presidente da Transpetro, ele ligava para secretários executivos, para ministros, para burocrata, assim, tratando abertamente o esquema de corrupção sem a menor pudor, sem a menor desembaraço, sem a menor vergonha. E até assustava as pessoas que falavam, falavam, vai que o cara está me gravando e está falando isso aqui de esquema e o que eu faço, né? Então é interessante que ele volte à tona, mas honestamente não acho que vai dar em nada enquanto o Renan e o Jucá tem foro privilegiado, o Sarney, ex-senador, não tem foro privilegiado, mas também está implicado muito menos diretamente do que o próprio Renan. Então, enquanto eles tiverem foro privilegiado, eles estarão tranquilos. E passando para um segundo ponto que aconteceu na quarta-feira, é que a Câmara dos Deputados votou de forma simbólica um relatório que aprovou o fim das coligações partidárias, a criação da cláusula... Em eleições proporcionais. Exatamente. Obrigada. A cláusula de barreiras e também a criação de federações e subfederações no país. Eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente, para quem está nos assistindo, o que são essas mudanças, como que elas impactam a partir das próximas eleições. Ótimo. São basicamente um conjunto de três mudanças que afetam pequenos partidos. A cláusula de barreira é um mecanismo usado mundialmente que diz o seguinte, basicamente o raccínio básico é o seguinte, o partido político tem que ter um percentual X de votos em vários estados ou mesmo na nação toda, para ter direito à representação parlamentar, para ter direito a um número X de cadeiras, para ter direito a uma cadeira mesmo. Digamos que você tem um partido político que é muito bem votado em São Paulo, então você tem 10% de votos para deputado federal em São Paulo, só que nos outros estados você não chega a 0,5%. Com causa de barreira, está fora, está excluído. Quer dizer, exclui partidos pequenos, que não conseguem uma porcentagem mínima de votos em vários estados, exclui também partidos, em traspas, regionais. Então, se você... Que nem o caso do Brasil, acho difícil pensar em um partido hoje que é muito forte em uma área e muito fraco em todas as outras, não tem nenhum exemplo assim, mas é um tipo de partido que se daria mal no novo sistema. Então, assim, é basicamente uma coisa que está em discussão há muito tempo já. Em 1995, 22 anos atrás, foi aprovada a cláusula de barreira para entrar em vigor em 2006, 11 anos depois, só que era uma cláusula muito alta, 5%. Se não me engano, só a Alemanha tem uma cláusula tão alta assim, a média, segundo os sentidos políticos de Jornal e Nicolau, é entre 2% e 3%. E a que foi aprovada agora, salvo engano, desculpa, é muito detalhe. Posso estar errando uma coisa ou outra. Mas, salvo engano, é 1,5%. Acho que no máximo 2%. Mais que 2% não é, certamente não é. Talvez seja até menos do que isso. Então, assim, uma cláusula generosa. Vai escolher alguns partidos? Provavelmente, mas não muitos. É interessante o momento em que isso está sendo proposto também. No ano que vem a gente vai ter alguns partidos novos disputando. E é um desafio para eles ultrapassarem essa barreira. E não é muito rápido para entrar já, por exemplo, no ano que vem? O normal é você ter um tempo maior. Na verdade, sim, entre vigor o ano que vem e vai endurecendo até 2030. Então, tem regras periódicas. Ano que vem, digamos, 1,5%. Em 2022, sobe para 3%. E 2030, chega a 5%. Alguma coisa, sim. Mais ou menos essa gradação. Para os partidos se adaptarem e conseguirem se adequar às novas regras. E tem uma outra regra que não existe, que também vai começar a existir, que é a das federações. O que é isso? É uma maneira de você fazer coligação. Então, você tem fim de coligação em eleição proporcional. Eleição para deputado, por exemplo. E é uma maneira, sim, de você... O que é a federação? Como definiu bem o senador, o ex-senador, a Luísa Nunes Ferreira, do PSDB. É um casamento, uma coligação com um prazo fixo de 4 anos. Então, assim, eu, digamos, eu sou o PT e quero me coligar ao PMDB para deputado federal em São Paulo. E posso fazer isso, certo? Prodeção proporcional. Desde que eu, PT e PMDB atuemos juntos como um partido só na Câmara dos Deputados nos próximos 4 anos. Claro que PT e PMDB não vão fazer isso nunca, certo? Mas partidos menores, talvez façam. Então, é uma maneira de incentivar a união de partidos menores. Que tem um efeito que é bom para o sistema como um todo, que é de diminuir o número de partidos. Você acha que, de certa forma, isso pode ajudar, então, na política a partir da implementação dessas mudanças? Eu acho que é uma boa mudança, sim. Só que, assim, ainda é uma causa de barreira muito generosa comparada a de outros países. O próprio percentual é bem generoso. Acho que, assim, se eu decidisse, eu colocaria no mínimo 4%. Mais que isso também, acho que é muito. Então, assim, ainda sufocos pequenos, pode ser assim, um pouco. Mas a resposta é, então, legal, então tenha mais votos, né? Quero mais votos, tenha mais votos. Convença mais pessoas a votarem em você. Você chegou já a comentar também sobre o fim das coligações proporcionais nesse meio, né? Isso. Então, tá bom. É só porque também ficou para a semana que vem, na próxima terça-feira, a Câmara votar o sistema eleitoral, que eles estão pensando em mudar do proporcional para o distritão, o semidistritão, que a gente já viu comentando. E também, principalmente, a questão de como as campanhas vão ser financiadas a partir de 2018. Como que você vê essa mudança, por exemplo, que agora eles estão pedindo e já voltou a ser discutido, que as empresas voltem a financiar as campanhas, sendo que foi uma medida que o Supremo Tribunal Federal decidiu em 2015, que era inconstitucional. Como que você vê essa proposta? Olha, é possível que volte, mas acho improvável. Acho que o problema é que a gente está entre duas propostas impopulares. Finançamento público exclusivo, que, né, aí, 3,5 bilhões, isso aqui, é impopular. E o ministro Gilmar Mendes também disse que essa nem seria uma saída muito boa, porque nas eleições de 2014, só para eleger os parlamentares, foram necessários 5,5 bilhões. Então, também, já cai por terra, não? O Gilmar Mendes fala muito, né? É realmente irritante. Porque pode diminuir, qual é o problema? As campanhas vão ser mais baratas, não tem problema nenhum. A questão com isso é o seguinte, do jeito que deixaram para votar na terça, esse montante de dinheiro seria definido anualmente. Então, ao invés de você fixar, olha, vai ser X% do orçamento, da União para isso. Aí, fizeram lá uma regra, X%, aí deu 3,6 bilhões, aí deu toda essa... Aí, o que eles vão fazer, provavelmente, é... A gente vai decidir, ano a ano, qual é a porcentagem. E aí, tem um perigo de você... Então, legal, ao invés de 3,6 bilhões, vão colocar 8 bilhões. Sei lá. Tem um perigo. Mas eu acho que, sim, não haverá tanto exagero, tanto exagero assim. Estou até otimista com relação a isso. A outra proposta, a outra possibilidade é voltar o financiamento de empresas, empresarial, com um teto, com um limite baixo. É possível, acho improvável. Portanto, eu acho mais provável esse fundo público passar de alguma maneira. Mas você acha que o problema, por exemplo, da corrupção, que foi um dos principais argumentos usados na época, só aconteceria com a doação empresarial? Ou isso, não necessariamente, ela não é tão ruim assim quanto dizem? Eu acho muito ruim. Eu acho muito ruim. Se o limite não é baixo, é muito ruim. A gente viu nas últimas eleições, nos últimos 20 anos, pelo menos. Nas eleições de 2014, o Debrecht e o JBS dominaram. E como a Lava Jato mostrou, você tem corrupção com financiamento legal e com financiamento ilegal. Então, as empresas que doam muito de maneira legal, também doaram muito de maneira ilegal. Então, assim, eliminar isso é muito bom, é muito desejável. Eliminar a influência de JBS, o Debrecht e outras grandes empresas nas eleições é muito, muito desejável. Se você quiser mais exemplos, o primeiro colaborador do Debrecht, o Claudio Melo Filho, na delação dele, lista dezenas de medidas provisórias e projetos de lei, etc., que o Romero Juca, toda essa turma aí, avançou lá, pedindo o Debrecht, em troca de 6 milhões, dinheiro legal. Então, assim, isso é realmente um financiamento empresarial, é um câncer na política. Empresas não são pessoas, não devem ter, a meu ver, né? Claro que eu estou sendo o ditador do universo, seria ótimo, eu acho que se fosse assim. Empresas podem ter participação política? Podem, claro, lobby, lógico, lógico que deve ter. Mas deve haver um limite para isso. E eu colocaria o limite nesse financiamento. Então, digamos, vamos dizer, cada empresa pudesse doar na eleição do ano que vem, no máximo, 500 mil reais. Acho razoável, né? No máximo, 200 mil, sei lá. Você expressa uma preferência, você tem um pouco de acesso, mas diferente da 10 milhões, 15 milhões, 20 milhões. E para vários partidos, né? Porque você falou da preferência, o que foi o que não aconteceu nas eleições de 2014. Pois é, na verdade, sim. Eu, empresa, dou dinheiro para quem estiver lá e tudo bem, né? Então, isso eu acho muito pouco desejável. Isso realmente afeta a qualidade da democracia. Mas, assim, a gente fala de distritão, não sei o quê. Isso é mais importante. Mais importante do que qualquer outra coisa. O meio de financiamento é muito, muito importante. Mas você também citou a questão do custo da campanha, né? De baratear essas campanhas. Parece que é uma coisa que os políticos não estão pensando tanto. Ou não? É verdade. A gente pensa muito. Mas eles menos. Eles pensam em como angariar esse dinheiro, mas não pensaram ainda em vender esses custos. Eles pensaram em uma posição complexa mesmo, porque, de fato, se, mesmo, digamos até que financiamento empresarial volte e tal, nossa, não vai ser a farra que era antes também. As pessoas estão mais de olho, né? Imagina se, digamos que o Odebrecht, né? Que empresas possam voltar a financiar ano que vem. Nossa, vai ter jornalista todo dia ligando para o Odebrecht aí. Para quem vocês mandaram dinheiro? E aí, como anda? O site do TSE vai... É. E as pessoas nas últimas eleições já olharam bastante isso, né? Quer dizer, está mais fácil acompanhar também. Com certeza. E se você mente em alguma coisa lá, você vai pagar por isso depois também. Então, de qualquer maneira, a eleição do ano que vem já vai ser diferente nesse sentido. E, para a gente finalizar a nossa conversa, eu queria tocar num outro ponto, que é o anúncio do governo federal de algumas privatizações. Esse anúncio foi feito na quarta-feira e inclui Eletrobras, Casa da Moeda, 14 aeroportos e 15 portos. Como que você analisa essa medida, Sérgio? O surpreendente foi o Eletrobras. A Casa da Moeda, aeroportos e portos, assim, já estavam sendo conversados, já tinha havido, ouvido notícias disso há alguns meses. Mas a Eletrobras é mais surpreendente. Por quê? Porque a Eletrobras é a Petrobras da energia. É gigantesca. É quase como se fosse privatizado a Petrobras. É quase como. Em termos de volume, de recursos, de importância estratégica, essas coisas. Petrobras, claro, mais importante. É surpreendente, não em termos ideológicos, porque está claro que o governo é conservador e é privatista e tal. Isso não é uma crítica. Eu acho até bom que seja assim. Mas as decisões econômicas do governo estão sendo coerentes. Quer dizer, não é uma surpresa o sentido, nossa, se estatizasse alguma coisa, seria uma surpresa. Mas privatizar não é surpreendente. O que é interessante é a ambição do governo. Esse é um governo muito ambicioso, com tanta impopularidade. Isso não é normal. Realmente, a gente está com a política de ponta cabeça. Porque, além disso, ainda tem reforma da Previdência e reforma tributária na agenda. E a gente já está falando de um governo bem popular nas pesquisas. Não há governo menos popular do que esse na história. E olha que a gente teve Collor, Dilma, com baixíssimo as taxas de aprovação. Então, é surpreendente essa ambição. Mas esse corte, porque o anúncio foi feito e foi falado que não dava mais, por exemplo, para a população arcar com os custos, tudo isso para cumprir a meta fiscal do governo, que até foi aumentada de 139 bilhões para 159 bilhões. Esse corte realmente deveria ser feito nesse ponto, na questão da Eletrobras, da Casa da Moeda? Ou eles deixaram de cortar em outros? Não tem muita opção. Não tem mais onde ir cortando em tudo possível. E privatização é uma coisa arriscada. É interessante, eu acho que é uma... Se perguntar o valor, eu acho que é uma boa medida. Acho interessante. Agora, lembrando dos anos FHC, foi muito criticado, privatizou muita coisa também. Muito criticado por... Ah, legal, quero vender a estatal X. Ela vale, digamos, 8 bilhões e vendi por 5. Ou favoreci o grupo Y e Z nessa privatização. Então, a privatização em si, eu acho boa. Acho que, claro, tem gente que acha algo e tal, mas enfim, eu acho bom. O perigo é o processo de privatização. Então, decisão por privatizar, tudo bem. Ora, como que isso vai ser aberto? Isso vai ser transparente? Quem vai avaliar o preço? A sociedade vai cobrar, vai ser atenta. E nisso eu estou mais otimista também, porque a equipe do Temer, para isso, é muito boa. São grandes especialistas, assim, gente do mais alto calibre intelectual, acadêmico e tal. Que não é verdade para todo o resto do ministério dele. Mas que bom que a exceção está ali, numa área tão... Seria péssimo uma exceção ser o Ministério do Turismo. Nosso turismo é ótimo, o cara está um horror, né? Melhor que seja o contrário. Então, esse é o grande perigo. E é surpreendente, né? Quer dizer, a gente tem ainda no ano legislativo, né? Setembro, outubro, novembro, né? Três meses e quinze dias de dezembro, que costumam ser bem disputados também. É muito pouco tempo, são pouco mais de cem dias para passar reforma da Previdência e isso, né? Ah, pode acontecer em janeiro, fevereiro também. Bom, tem recesso parlamentar. E aí, em fevereiro, março, já começa a campanha política também. Que vai ser uma campanha longa em 2018. Então, eu acredito que o ano mesmo para fazer essas coisas é esse. E é pouco tempo, né? Então, assim, o governo está... E isso talvez seja um lado bom para o governo, né? De ter impopularidade. Bom, pior, o que a gente pode ter? Menos quinze de aprovação? Então, vamos com tudo também, né? E acho, sim, acho a estratégia correta. Melhor do que ficar definhando sem ideia nenhuma, sem proposta nenhuma. Sérgio, obrigada pela participação e pela nossa conversa. Eu que agradeço. E obrigada a você pela sua audiência. O Estúdio Veja fica por aqui. Um bom final de semana. Um bom final de semana. Um bom final de semana. Um bom final de semana.